Zodíaco Meu bem, não precisa ser virgem, só balance bem Ariana é impulsiva, briguenta e fogosa Basta meu chamego pra te deixar dengosa Baurinha é trabalho, é teimosia, é sensual Vem brincar de menininha e eu brinco de louco mal Mulher de gêmeos me confunde, dupla personalidade Mas eu dou contato às duas e deixo saudade Leonina é autoritária, manda e não quer saber Você sai pra caçar e eu descanso pra comer Crenceriana é romântica, sensível, dedicada Vem me dar o seu carinho, pra sentir o que é ser amada Ela é perfeccionista, é virginiana, meu irmão Me chama de teu rei, tu vai ver a perfeição Pra entrar na dança do Zodíaco, meu bem Não precisa ser virgem, só balance bem Libriana é amor, é beleza, é parceria Balança comigo e faz tremenda anseteria Vai pegar fogo agora e a mulher do escorpião Me faz com seu chicotinho, escravo da sedução Sagittário é liberdade, aventura e excitação Me acerta com sua flecha que seu alvo é a perdição Capricórnio é pelo chão, não desista é rocha fria Se ajoelha com uma classe, tira essa melancolia Coreana é idealismo, é criativa, é social Hoje eu sou seu amigo, amanhã seu ideal Mulher de peixe de outro mundo, vive quase na ilusão Desce pro meu mundo real, te levo a outra dimensão Pra entrar na dança do Zodíaco, meu bem Não precisa ser virgem, só balance bem Pra entrar na dança do Zodíaco, meu bem Não precisa ser virgem, só balance bem Pra entrar na dança do Zodíaco, meu bem Não precisa ser virgem, só balance bem Pra entrar na dança do Zodíaco, meu bem Não precisa ser virgem, só balance bem Legenda Adriana Zanotto